Foi a noite que terminava, eu só chorava, Meio o áudio, a minha dorada me consolava, Glória! Oh, sou eu pra mim! Deus me escondeu, bem debaixo de suas datas, Nem uma oeste me mandou, Nem uma frente a me atingir. Eu aprendi a ganhar, Perderendo, aprendi a subir, Descendo, doeu, doeu, A que eu desci, Que me desci, Digno, doeu, Apareci, Desaparecendo, E o poder de Deus na minha cabeça, Se aperfeiçoou. Nem coisa boa chegando, Nem algo acontecendo, E não importa o que eu sou frito, O que importa é que eu sou feliz, O que importa é que eu sou feliz, O que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a curar Perdendo, eu aprendi a fugir Eu aprendi a fugir Eu aprendi a fugir Eu aprendi a fugir E que assim, de mim ou eu Aparece e desaparece Eu aprendi a fugir Eu aprendi a fugir Eu aprendi a fugir Temos a voz chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu Sou a fugir O que importa é que eu Sou a fugir Sou a fugir Sou a fugir Boa noite!